Pode acender as luzes! O imperador do mundo voltou! A última pergunta é como Eu virei um rockstar 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 1, 2, 3, P1, vai O que tá passando pra esquerda? Putz onde? Mataram, mataram, mataram O senhor matei, galera O senhor chegou agora e seguiu a esquerda da P2 Mataram, mataram Mataram, mataram O albara ficou vivo Embaixo da escada Calma, ninguém sabe do albara Esse que é o ponto É, eles não tem caos do albara Nossa Tem aquela marcando Acabou, acabou, tá lá Entrou o que? Batei um Que desastre Albara acredita em você Não, o albara é bom, relax Ele é o melhor Mas já matou o mole já Calma, relax Tem dois Você quer que eu pôr ele? Vem em cima, como é que tá? Vem em cima, eu tô contigo no céu O Zina, Zina amassou ainda Tem mais um Zina, fala do outro Amassar esse Zina Correu, correu, correu Correu, correu, porra aí Ó o Vasco Nossa, o albara amassou O albara é pra salvar no banco Vou deixar na tela de esquentar aí Tá durou bom Tá, tem caixa Vem em cima, vem em cima Não tem do escritório Embaixo do escritório ainda Tá, beleza Beleza Fudeu Ó, quem tá vindo ainda? Eu tô marcando os dois ali Sai morreu, sai morreu Sai morreu Tem caixa ainda Caixa Ô Galego Eu tô na porta da câmara, irmão Posso tomar tudo pelas costas ou não? Manda aí Não, não, não Manda aí eu viajar Perigo, morreu Perigo, morreu Perigo, morreu Perigo, morreu Eu acho que é o último de supar, mano Não, não, não vou puxar não Não, não vou puxar não Morreu, morreu Não fica de bom Tem porque emocional não Será que ele vai matar ele? Acabou, morreu também Acabou, abriu e tomou do Tá, uma barinha Os corpos tão travando tudo Os corpos tão travando tudo Usina morreu, Usina morreu Não tá dando pra ficar a porta do escritório Tem dois corpos travando e a porta travou Usina morreu, Usina morreu The Netherlands Morreu, morreu Acho que ele tava na porta do escritório Ok Calma Foi Matamos, matamos Se passou eu matei, relaxa Passou eu matei Tá, só, só matei Só matei, matei Matei a mira, matei a mira Levaram um também Tá, beleza Olha o Brasil tentando trocar tiro ali Galego versus Brasil aqui Galego versus Brasil aqui Já vem os policiais conseguiram flanquear Você quer que eu voa ai, galera? Você quer que eu voa ai? Não, esse aqui é o Albara Vai aqui, vai aqui, vai aqui Tem, tem mais um Ih, vai tomar de peitão Matei um Matei mais um, matei mais um Galera, tirei ali pra não tancar o NC, tá? Vamos ver quem que ganhou a trocação Albara Albara ganhou Um, dois Aqui tá vivo ai ainda Vamos ver se a polícia levou melhor Três Vamos ver lá em cima se eles conseguiram matar Conseguiram, rapaziada Vamos ver aqui Mataram também Nossa Galera Galera Nesse exato momento Eu contei um PM morto Dois Dois É Três, né? Aqui na porta Três Três Quatro Cinco Então tá cinco contra um Dois Três Três Quatro Três E cinco Tá cinco contra Só sobrou o Brasil, velho GG Polícia, mano Peraí, dois Peraí Cinco V2 Eu vi um policial ali Cinco V2 E é o Gordin Confirindo aqui Os dois melhores pvpas, mano Gordin E Brasil Versus cinco da França Versus Albara Galego E a tropa da T7, mano Galera, deixar pelo menos o cremosinho telar aqui, mano Que eu tô passando mal hoje E aí eu vou descansar, mano Tá ligado? Ele vai só terminar de telar a ação E aí ele vai finalizar a live Tá bom? É nóis, rapaziada Amo vocês Peguei um da escada Boa, boa Que aí, Abara Que aí, Abara Alguém ligou com o gorrinha Que aí, Abara Só tem um golzinho Só tem um golzinho Só tem um golzinho Eu passei aqui pra ajudar o outro Que notícia triste, velho Eu acho que eu vou chorar Aí, caralho Vamos usar ele, esse lado Tá onde? Ele tá na porta Ele tá na porta da escada Tá, quer sair P2? Eu vou lá, eu vou lá, vou lá Vou lá, vou lá Matei Nossa Meu Deus Vou pegar pra frente Tá O IP2, tá? Boa Olha, ele pulou Ele pulou Ele pulou Ele pulou Ele pulou Ele pulou Ele matou Boa 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 Eu vou dar tiro pro alto aqui Caralho Eu duvido Eu duvido Não, eu dei, eu dei mesmo Oh, Jesus Que susto, velho Cadê você, Galegui? Bora... Bora Web... Web F1 Web F1 Calma que eu vou lá na casa, Estevinho Já vem Dá máscara aí pro Web F1 aí Web F1? Fala pro pai, velho Passa a bola aí, irmão 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 Tá de máscara, velho Tá de máscara, cara Nossa, eu não tenho roupa também Tem roupa Ah, Web F1 1 pela máscara mesmo É, vai dar de máscara Ó o Vigário, viu Vigário ficou Bill, viu É os Vigários, né, vida Toma, pega aqui, pega aqui Brinca os Vigários Os Vigários Os que sobraram Foram os que sobraram Toma O que é isso do Vigário? Dá aí do primeiro Vigário pra não ver Eita, Tetê, pô 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 E aí, cadê o seu Boltz agora? Então, o que acontece agora? Por que ac... Pô, vamos ver o próximo episódio agora, mas Fica mais forte Então, não sei Caralho, meu irmão É verdade, Gabi O seu negócio da Twitch é diferente do jogo, né, mano? Vigário gordo, mano Como assim? Aqui tem filtro O filtro é, mano É, pô, tô te falando Cadê o CEO? Cadê o CEO? Cadê o CEO aparecendo aí agora? Cadê o CEO? Apenas o CEO, cadê? Bom, eu não sei, tá ligado? A diferença que faz, vou tirar o filtro, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Caralho, esse filtro aí é da vida pro negócio Dá vida mesmo, dá co Caralho, não é isso? Ó lá Cê é louco É claro que não Eu vejo meu monitor, eu vejo mais colorido que vocês vêm Só que isso aí é o real Parece, parece o meu recheide Meu recheide é igual Caralho, caralho, caralho Parece o meu recheide não Meu recheide é igual dentro do game Caralho Faz uma diferença, mano Só os caralho Aqui o CEO Os caras mandando o remoto do CEO no chat CEO Nossa, mano Apenas o CEO no chat Cadê, cadê agora o Boltz? Cadê? De repente o 2 Que louco ele tá fazendo Deve ficar ali falando Eles ganharam Brllllb… Brllllb… Brlllh… Brlllb… 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 Brllb… Tá ligado? Um já tava liberado, um? É, um sim. Um já tava. Um em teoria não, um em teoria não. Eles só funcionam de um ideia, não é verdade? Não, não, não. É aquilo, né? Onde cabe um, cabe dois. Onde cabe dois, cabe quatro. Fica sabendo, hein, Gabi. Mano, essa é a porra morar. A gente agora tem o quê? Três vagas. Tá em 17, né? Isso. Essas vagas não tá contando não, cuzão. Cê é louco? Pior que não tá mesmo, não. Fiquei sabendo. Tá na nota, não. Eu não sei, falei de meme, não sei não. Será que tem alguém que aceitou os aqui uns 20? Se tiver alguém, a pergunta é... A Elements, vê a Elements. Deixa eu ver, o Rafael Constantino tá aqui. Deve tá fazendo uma lojinha. Aí já pergunto pra ele já. Ô, tu, gente, mano. Não vou perguntar voando, né, mano? Já sai da N... Não, já sai da N... Não, já sai da N... Tá de brincadeira, né, mano? Já sai da N... 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 Tá fazendo a ação no cuxo. Porra. Tá de brincadeira, né, mano? Só sai da N... Já sai da N... Parabéns pra minha irmã Bianca. Número... Ô, parabéns. Parabéns, parabéns, Bianca. Eu acho que já... Pode dar um gordo nos caras aí já, viu? Cara, esse TV é muito neutro, cara. Que cara sim... Onde tá o godinho já? O godinho é tão rápido que ele já tá no hospital, cuzão. Tchau. 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 Tchau.